Então, nesses últimos momentos, últimos minutos deste ano, nós escolhemos permanecer na presença de Deus. Então, antes da bênção final, nós iremos fazer um breve momento de adoração ao Santíssimo Corpo de Jesus, nesta postura de ação de graças, rendendo a Ele a nossa vida e confiando a Ele, nas mãos dEle, este novo ano que está aí às portas. Nós queremos terminar este ano na presença dEle e renovar o nosso amor, renovar a nossa gratidão a Ele, este novo ano que se inicia. Então, nos preparemos para a adoração. Música Amém. 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 Senhor Jesus, nós queremos neste, nesses últimos momentos, deste ano, permanecer na Tua presença permanecer em tudo aquilo que nós vivemos ao longo deste ano as nossas alegrias as nossas realizações mas nós também carregamos as nossas dores lágrimas tristezas e as apresentamos a Ti porque nós confiamos no Teu amor nós confiamos no Teu cuidado e por isso o nosso coração brota um louvor brota a ação de graça nosso coração se enche de alegria transborda de alegria pelos Teus peitos porque mesmo na dor mesmo no tempo de prova nós sentimos o Teu cuidado a Tua mão a nos conduzir a nos fortalecer a nos sustentar por isso e inaugura este novo tempo nós queremos Jesus renovar a nossa esperança nós queremos renovar a nossa fé em Ti porque nós confiamos nós podemos confiar em Ti e com a voz do Teu e com a voz do Pau nós queremos e com a voz do Pau mesmo na prova mesmo na dor nós reafirmamos nós reescolhemos o Teu amor a Tua graça e por isso com a alegria com o louvor cantemos dizendo ao Senhor que Ele é a nossa força Ele é o nosso sustento é tudo posso posso o nosso jars naquele either que ficou tá é que nada me que nem o mundo vai fazer resistir têm o O mundo não quero se defender a meus projetos, puxar e criar os caminhos que Deus desejou pra mim, que é a vida, vou perseguir o marido que Deus desejou pra mim. Vou persistir e rezo nas marcas da minha amor, o mundo que me tornou, o mundo que me dá e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. O mundo que me tornou, 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 o mundo que me tornou. O mundo que me tornou. O mundo que me tornou, o mundo que me tornou. O mundo que me tornou, o mundo que me tornou, o mundo que me tornou. O mundo que me tornou, o mundo que me tornou. O mundo que me tornou, o mundo que me tornou, o mundo que me tornou. Você com certeza se lembra neste momento das situações difíceis, das dores. Talvez você até perdeu alguém querido, um familiar, um amigo. E Deus, nesta noite, vem nos dar a sua graça, o seu consolo. O nosso Deus que me tornou. O nosso Deus que merece todo o louvor. Ele vem nesta noite, inflamar o nosso coração. Renovar, reenclamar o ardor. Mas o Senhor, nesta noite, também nos quer como intercessores da humanidade. A humanidade é esta, que chora, esperando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E você até recebeu um papelzinho em início da missa. E agora, diante do Senhor, juntamente com todos os anjos, com todos os santos, contando com a intercessão. de São João Paulo do Sul. Santa Teresa de Águia, Santa Teresa do Pinto de Jesus. São Francisco de Assis. Você agora vai se comprometer de, ao longo do ano de 2015, se interceder por esta situação que se encontra aí no seu papelzinho. Pedindo a intervenção de Deus. Diante dos dramas da humanidade e do egoísmo. Pedindo também pela ação evangelizadora de toda a igreja no mundo. Pela evangelização dos jovens. Jovens da nossa rua, do nosso pai, da nossa cidade. Jovens do mundo inteiro. Que esperam a nossa manifestação. Nós nos comprometemos contigo, Senhor, nesta noite. Em rezar. Em gastar mais tempo, rezando pelas dores da humanidade. Mas intercedendo. Por tantas situações difíceis. Nós somos o teu povo. Herdeiros da tua graça, da tua verdade. Mas também intercessores. Assim como os santos, assim como os anjos. Nós queremos, Senhor, pedir pela humanidade inteira. Pelo homem que sofre. Sofre porque não conhece o teu amor. Não conhece a ti. Te pedimos, Senhor, pela nossa casa. Por tantas situações difíceis que temos passado na nossa família. Nós nos entregamos e pedimos por tais situações. Com um olhar de esperança. Com um olhar de confiança. Com um olhar de Deus. Sobre a nossa casa. E por fim, Senhor, nós queremos pedir a ti. Por toda a nossa paróquia. Por este novo tempo. Pelo novo que tu vai descontar. O novo que assusta. Mas que é a tua vontade para nós. Nós te pedimos, Senhor, por cada pastoral. Por cada movimento. Por cada grupo. Pelas novas comunidades da nossa paróquia. Pelas capelas. Por todos aqueles, Senhor. Que se comprometem em dar as suas vidas. Nós te pedimos, Senhor, um novo arrimo. Uma nova força. Para deste novo ano. Evangelizá-nos com todas as nossas forças. Com criatividade. Com criatividade. Com ousadia. Com ousadia. Por isso, Senhor, nos livra do comodismo. Nos livra da mesmice. Da acomodação. Nos livra, Senhor, dos esquemas antigos. Que não mais funcionam na evangelização. Que dá-nos o teu olhar. Dá-nos a tua esperança. Sobre a nossa paróquia. Sobre toda a ação evangelizadora. Que acontecerá. Ao longo deste ano de 2015. Somos grátis, Jesus. Te agradecemos. Te louvamos. Pela tua bondade. Pela tua bondade. Que não nos falta. Pela tua misericórdia. Que não nos falta. Bendito seja o Senhor. Para sempre. A nossa paróquia. Rende a ti nesta noite. O mais sincero amor. A mais sincera gratidão. Nosso coração. Porque nós somos o teu povo escolhido. Por isso nos sustenta com a tua graça. Nos sustenta, Senhor, com a tua força. Cantemos o não sobrinho. Nos preparando para receber a bênção. do sobrinho, um sangue com a tua graça. Amor. adores além de vos, neste altar. Do santo antigo, restarei-vos com a tua graça. Vem a ver o suplemento, os sentidos completar. Ao eterno, Pai, cantemos, pra Jesus o salvador. Ao Espírito, exalvemos, na vida eterno amor. Ao Espírito, exalvemos, na vida eterno amor. Amém. 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 Do céu lhe destes o pão, que é o poder em todo o salão. Amém. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Bendito seja seu santo nome Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o seu sacratíssimo coração Bendito seja o seu sacratíssimo coração Bendito seja o seu preciosíssimo sangue Bendito seja o seu preciosíssimo sangue Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar Bendito seja o seu preciosíssimo sangue Bendito seja o seu preciosíssimo sangue Bendito seja o seu preciosíssimo sangue Bendito seja o seu reino Bendito seja a grande Mãe de Deus Maria Santíssima Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima Bendita seja a sua gloriosa Assunção Bendita seja a sua gloriosa Assunção Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição Bendita seja o nome de Maria Virgem Mãe Bendita seja o nome de Maria Virgem Mãe Bendita seja o nome de Maria Virgem Mãe Bendito seja São José, seu Caxíssimo Esposo Bendito seja São José, seu Caxíssimo Esposo Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos Deus, Senhor nosso, protegei a vossa Igreja Dá-lhe santos, pastores e dignos ministros Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre e Papa Sobre o nosso Bispo, sobre o nosso Padre e todo o Coelho Sobre o Chefe da Nação e do Estado E sobre todas as pessoas constituídas em dignidade Para que governem com justiça Dá-lhe ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade O Brasil, este a ser dispado A paróquia que abrimos A cada um de nós em particular E a todas as pessoas por que somos obrigados a orar Porque se recomendaram as nossas orações Tente misericórdia das almas dos fiéis Que padecem o purgatório Dá-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna Amém Pai nosso que está em nos céus Santo, que a Deus seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra, como no céu Como o nosso caralho e o nosso pai hoje É doar as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem impedido Que não nos deixeis cair em tentação Mãe de grava-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é o vosso Bendita as suas vozes e transversas Bendita é o fruto do nosso reino, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Aorre com nós, a Deus Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Espírito Santo Neste momento, o santíssimo povo, o Senhor será retirado, recolhido do nosso meio, mas a gente permanece na igreja para os alunos. Amém. Amém. Santo, 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 Todo-Poderoso é o nosso Deus. Santo, 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 Todo-Poderoso é o nosso Deus. Santo, 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 Todo-Poderoso é o nosso Deus. Santo, 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 Santo Música Nós queremos comunicar algumas pistas que vão acontecer amanhã, 9 horas da manhã, amanhã é a solenidade da Mãe de Deus. Então amanhã não é uma missa opcional, amanhã é a escolha não ir, amanhã é a solenidade da Mãe de Deus. E nós começamos o ano novo na presença daquela que carrega o povo para o mundo, que carrega Jesus Cristo, a Virgem Maria. Por isso a igreja dedica o primeiro dia do ano civil à solenidade da Mãe de Deus. E aí nós teremos missa 9 horas da manhã na Capela Mãe de Deus, 5 horas da tarde na Igreja de Nossa Senhora de Fátima e 7 e meia da noite aqui na Igreja Matriz. Portanto, 9 horas na Capela Mãe de Deus, 5 horas da tarde na Igreja de Nossa Senhora de Fátima e 7 e meia da noite aqui na Igreja Matriz já aparecia. Eu espero todos vocês que nós temos três horários de missa. Então, tem desculpa, né? Quem não conseguir acordar cedo amanhã tem a missa em 5 horas da tarde. Quem passar tarde dormindo ainda tem 7 e meia da noite. Não é possível que a última missa da paróquia do dia a gente não consiga participar. Não consiga, mas vai dar certo, se Deus quiser. E duas mudanças que acontecem e, na verdade, já estão acontecendo na nossa paróquia. Sobre a rotina paroquial. Então, a secretaria abre agora segunda, quarta e sexta de 1 hora da tarde até as 4 horas. Terça, quinta e sábado das 3 horas da tarde até as 9 horas da noite. Então, se você quer resolver alguma coisa pendente, se você quer pagar o seu disco, se você quer resolver qualquer coisa, Então, esses são os horários, né? Então, quem tem a página na internet da paróquia, lá também está sendo divulgada essas mudanças, né? E a outra mudança é sobre o atendimento de confissão. Então, a partir de janeiro, a partir de amanhã, né? Sábado, agora dia 3, nós teremos todos os sábados confissão das 3 horas da tarde até as 4 e meia da tarde. Porque 5 horas, agora a missa na Mãe de Deus, na Capela Mãe de Deus, será todos os sábados 5 horas da tarde. Eu estarei aqui todos os sábados de 3 horas da tarde até as 4 e meia para o atendimento de confissão. E nós teremos ainda outro dia aqui na nossa paróquia para a confissão. Todas as quinta-feiras, das 3 horas da tarde até as 6 e meia da noite. E aí, às 6 e meia, começa a oração comunitária, com a bênção do Santíssimo, depois a missa. E aí, de 8 e meia da noite até as 10 horas da noite, eu vou ficar atendendo também com confissão. Todas as 5 horas da noite, só as quintas, viu? Tem gente que estava perguntando, para que na sexta também não. Só as quintas, né? Quinta, de 3 da tarde até as 6 e meia e de 8 e meia até as 10 horas da noite. Todas as quintas-feiras, né? E lá na igreja de Nossa Senhora de Fátima, a confissão será todas as 4 e meia da noite. De 8 e 15 até as 9 e meia da noite. E lá nós temos as missas todas as 4 e 7 e meia da noite e todos os domingos 7 e meia da manhã. Então, essas são algumas mudanças que, em algum tempo, a gente vai se acostumando, né? Depois a gente vai estar entregando aí um papelzinho, esses novos horários. Eu estou repetindo para isso, a gente vai assimilando, né? Mas, com o tempo, a gente vai aprendendo, né? Então, só um pequeno esclarecimento, né? Tem gente que está achando que quando canta em latim na missa, não se canta o cordeiro. Então, hoje nós, o pessoal da música cantou muito bem o cordeiro de Deus. Em latim, ali é o cordeiro de Deus, hein, gente? Né? Então, só para a gente esclarecer, né? Então, o nosso rito, ele permite, né? O Senhor é convosco, bendita são as malas entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Uma grande salva de pausa. Na verdade, eu que agradeço pela generosidade de vocês, né? E eu, todos os dias, eu peço a Deus para vocês terem muita paciência, porque eu sou muito chato, mas vai dar certo, né? Porque até agora está dando certo? Com certeza. Então, eu que agradeço pela generosidade, continue rezando por mim, né? E eu estou aqui para o serviço, né? O Padre é o homem do altar, mas é também um homem que desce do altar para estar no meio do povo, para o serviço, né? Então, eu não peço bolsas de estado no meio do povo, vocês com o meu jeito, né? Eu sou assim, reservado, calado, né? Mas vocês podem contar com a oferta da minha vida, com o meu sim, e aí nós vamos ter muito tempo para a gente se descobrir, né? No processo de descoberta, quando a gente começa a se relacionar com alguém, a gente descobre as coisas boas que a pessoa tem, mas também a gente se decepciona, faz parte, né? Então, que a gente tenha maturidade, que a gente tenha também a sabedoria de suprar os desafios. Todo mundo tem pra coisas, né? Bem pertinho de você em todos os momentos. Sejam bem-vindos. Jampa Notícias, o jornal que você confia. Anuncie ligando 8753 8033.